E aí, caralho! E aí, rapaziada? Diretamente de Paris e Nóis Tacoma. Eu tô começando uma nova caminhada pra me tornar candidata à vereadora. O céu é o limite e só você sabe qual corre pra chegar no sucesso. Vou sair, gênero. Tudo que eu tô fazendo é pelo nosso futuro. Você é meu namorado? Grava-lou. Eu vim aqui fazer uma denúncia muito séria. Eu tô te pedindo uma coisa. Porra do B.O., é sempre nosso, mano. Quer estar no topo? Tem que ter responsabilidade. Cara, é que nem cachorro. Sente seu medo pelo cheiro. Isso não é fácil, não, mano. Ou você entrega sua vida ou você não entrega. Corrinho tá nas tuas mãos, meu Deus. Mão na cabeça, polícia! Mão na cabeça, polícia! Obrigado.